Aê estilo do funk, mais uma pedrada em filha da puta Vou tragar pra nós brisar Quando acabar se preparar Quando semente botar Taca a buceta e não para Então deixa uma olhadinha Vai na cabecinha Estourei novinha E agora Taca a buceta, taca a buceta e não para Então deixa uma olhadinha Vai na cabecinha Estourei novinha E agora Taca a buceta e não para Taca a buceta e não para Taca a buceta e não para Ou dá Ou vai deixar ele babado Pra quê? Pra dar uns dois no baseado Eu gosto dela Porque ela fortalece Se tá tendo um do verde Ela paga um boquete Se tá tendo um do verde Ela paga um boquete Se tá tendo um do verde Ela paga um boquete Eu gosto dela Porque ela fortalece Se tá tendo um do verde Ela paga um boquete Vou tragar pra nós brisar Quando acaba Quando acaba se preparar Quando semente botar Taca a buceta e não para Deixa uma olhadinha Vai na cabecinha Estourei novinha E agora Taca a buceta Taca a buceta e não para Deixa uma olhadinha Vai na cabecinha Estourei novinha E agora Taca a buceta e não para 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 Ô dá Ou vai deixar ele babado Pra quê? Pra dar uns dois no baseado Eu gosto dela Porque ela fortalece Se tá tendo um do verde Ela paga um boquete Se tá tendo um do verde Ela paga um boquete Se tá tendo um do verde Ela paga um boquete Eu gosto dela Porque ela fortalece Se tá tendo um do verde Ela paga um boquete